E aí tinha Jorge Luiz, Ronaldão e Fabiano. E esse jogo do Atlético foi quanto, a sua estreia? Então, esse jogo que eu já falei do Vasco, da final do Carioca, foi um domingo. Aí na segunda-feira os caras falaram, sobe o profissional. Aí sobe eu e a Tirson. Aí o jogo do Atlético mesmo já era na quarta. Você já tava feliz de ficar no banco, né? Segunda-feira eu treinei, treinar com o profissional. Esse jogo do Atlético mesmo foi a volta do bebê do Flamengo. Então eu já tava feliz da vida. E aí tinha Jorge Luiz, Ronaldão e Fabiano. E naquela época só iam 18 convocados, não ficava todo mundo no banco. Então eu falei, treinar com o profissional já tá bom demais. Só respirar aquele ambiente ali, bem durmo. Aí eu fui treinar na segunda. A Jorge Luiz teve um problema de renovação, não renovou. Aí na terça, eu já tava no banco. Falei, pô, banco. Já tamo lá no Maraca, né? Aí o treino rolando. Na metade do treino, o Ronaldão sentiu alguma coisa, saiu. Aí eu fui titular. O Ronaldão era o Ronaldão São Paulo ou era o Ronaldão São Paulo? O Ronaldão São Paulo. Aí eu fui titular. Caiu no colo de novo. Caiu no colo de novo. Aí eu joguei titular. Tu é o xerife na zaga. Não, eu e o Fabiano. É, tu é o Fabiano xerife. Fabiano xerife. Tu é o Fabiano xerife. Aí ganhamos o jogo. Isso. 2x1. Aí no final do jogo, o Fabiano é expulso. Eu falei, vamos jogar o próximo. Por mais que o cara seja bom, as coisas têm que convergir, né, cara? Tem, tem que. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Aí tu chama do jeito que tu quiser. Trabalho. Não? Também. Também. Mas a oportunidade tem que aparecer. Ele tava pronto, porra. Tem que aparecer. Não, ele tava pronto. Você vê a parada dele da... Você foi jogar o sub-20 e aí já apareceu a oportunidade profissional. Mas dele, assim, de participar, né? Se ele não... Aí dele, se eu fizesse os dois golzinhos dele lá, não, ele não fosse campeão. Tem que chamar a atenção. O trabalho dele tem que ser lá. Não, aí sim. É legal que, assim, hoje, no Flamengo, eu converso muito com a... Principalmente com os mais novos, né? Justamente isso, cara. Você tem que estar pronto. E hoje mais ainda, né, cara? Porque daqui a pouco você... É tudo muito mais rápido hoje. Você joga bem, assim... O poder de divulgação, de visibilidade é muito grande. Então, o que é que eu falo, cara? Não importa se você vai jogar hoje, amanhã ou depois da manhã. Não importa que quando tiver a oportunidade, você esteja preparado. Que aí você recupera o tempo perdido. Sem nenhum problema. E, assim, você vê os jovens que apareceram no Flamengo nos últimos tempos. Foi tudo isso. Tiveram a oportunidade no momento certo. Estavam prontos. E recuperaram. Recuperaram porque... Foi isso que eu falei. A visibilidade é muito grande. O produto vale muito hoje, né? Você é um ativo... E todo mundo quer. Basta você mostrar dentro de campo que está preparado. E chegar num lugar que está arrumado, ajuda pra caramba, né? Ah, com certeza. Hoje, em termos de estrutura, em termos de time, né? O Flamengo arrumado, chegar pra jogar. Oferece muita garantia a um jovem jogador. Jogar com aqueles jogadores que a gente tem hoje ali, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Não que antes não tinha, só que... E essa estreia dele no profissional foi o quê? Dezoito anos? Foi. Dezessete, né? Dezessete anos. Dezessete anos. Estreou. Hoje até é uma coisa assim, normal. Não na zaga, né? Mas nas outras posições. Mas nessa época aí, dezessete anos... E na zaga... Deve ter sido um escândalo, né? Não, e na zaga faz diferença. Na zaga. É. Faz diferença. Faz muita diferença. Porque você, como meia, você não tem tanta. Se errar... Na zaga faz muita diferença. Tem gente pra cobrir agora. Lá na zaga tu errou. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Cara... Faz muita diferença. Faz muita diferença. Tchau.